Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Música Sendo que dê tudo certo, agora é a hora né? Agora é a reta final, tá tudo bom, só precisamos que parem um pouco as violências né? Mas tá tudo muito bom! Deixa eu pegar uma palavrinha da princesa Maiara, e daí Maiara, pronta para entrar na avenida e arrasar com a casa cheia como está aí? Olha, tô muito feliz mesmo, hoje chegou a hora! Olha, o que me vem na cabeça é de se ir lá com a corte de 2016! E tu Michelle, preparadíssima aí para entrar na avenida? Sempre, com certeza! Muito feliz, esperando há dias por esse momento, por poder curtir um carnaval com bastante saúde, paz, com o pessoal tapense! Tá legal! E o Rei Momo, Eder, e daí Eder? E a responsabilidade para entrar com essas três gatas aí na avenida? Ah, é muito forte né? A emoção já, nessa avenida, com essas reuniões maravilhosas aí! Tchau!